Gramado, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Gente, sem brincadeira nenhuma, nenhuma, nenhuma. Antes da última curva, a curva ali que pega esse pórtico agora que a gente acabou de passar, não havia sequer uma neblina. Eu subindo a Serra Gaúcha agora. Quem me conhece sabe que eu subo de igrejinha todos os dias pra Gramado, onde eu moro, né? Eu trabalho em igrejinha e eu tô sempre fazendo as lives aqui no YouTube e também no Instagram. Então segue a gente lá e segue a gente também no Mundo Gramado Podcast, no mundo.gramado no nosso arroba. E eu quis gravar aqui pra vocês pra mostrarem como que a cidade é mágica, né? Muita gente fala cidade maravilhosa, Gramado, cidade linda. Na verdade, vamos rotular como cidade mágica, né? Porque de fato é uma cidade mágica cheia de cores e é uma magia, porque aqui parece que apertam o botão da neblina, né? Em Gramado mesmo, começa lá embaixo, antes do pórtico. Mas acaba que quando chega aqui no pórtico, parece que apertaram o botão da neblina. Eu brinco com isso desde 2020, né? Quando eu comecei o canal aqui. E a galera mais antiga tá ligada. Mas de fato, pessoal, Gramado é mágica por conta disso, né? Eu tava ali em igrejinha, tava até calor hoje, né? Quando vem essa neblina, não é sinônimo de muito frio, é sinônimo de variação climática. Quando tem muita neblina assim, no dia seguinte vai ter sol. Então aqui é ano, aqui em Gramado, e a gente tá aqui pra mostrar pra vocês as estações, o dia a dia, a vivência, as festas, a cultura italiana, alemã, portuguesa, a cultura gaúcha, galdéria, a cultura dos pampas, a cultura do peão, a cultura de várias culturas gaúchas aqui, né? Eu salve a cultura tradicional gaúcha, que é o que a gente se interessa quando a gente vem pra cá, né? Quando a gente viaja pra Gramado, a gente quer ver a galera com bombacha, quer ver a galera aí fazendo a dança típica e salve aos CTGs, né? Os centros de tradições gaúchas, não somente daqui da Serra Gaúcha, mas também dali do Vale do Paranhando, ali em igrejinha, ali também do Vale dos Sinos e toda a região gaúcha, daqui do nosso Rio Grande inteiro, o salve pros gaúchos que acompanham aqui o nosso canal também. Olha só como é que tá essa neblina ali, maravilhosa, mas Gramado é terra mágica. Deixa a cidade maravilhosa pra lá, pro Rio de Janeiro, e a gente fica aqui com o título de Cidade Mágica. Então, pessoal, cuidado redobrado quando você pega um carro alugado ali no aeroporto pra subir a serra. Às vezes vem cansado de viagem, né? Galera que vem do Nordeste também. Às vezes pega a escala, pega a conexão, e aí pega a estrada, aí chega pegando essa neblina, o pessoal atravessando aí a rua tem que tomar bastante cuidado, né? Então, muito cuidado aí, vocês que estão chegando na Serra Gaúcha nesse inverno de 2023. Muito cuidado pra você que pega a estrada. Principalmente aqui a Serra Gaúcha, nesse inverno de 2023. E nós estamos aqui pra mostrar pra vocês aí, pra informá-los como é que funciona a cidade e como que ela tá. Então, não se esqueça de deixar o seu like, escreva aqui também que tá tudo branco, tá um breu. Não vamos dizer que tá um breu, né? Tá branqueada a cidade. Tá tudo branqueado aqui, desbranquiçou tudo, a neblina veio e a gente tá aqui pra atualizá-los. Porque se você não vem a Gramado, Gramado vai até você através da internet, na palma da sua mão, na sua Smart TV. E você compartilhando pros seus melhores amigos os nossos conteúdos, que são os nossos vídeos. E também os nossos bate-papos, nossas resenhas, que são nossos episódios. Ali no Mundo Gramado Podcast, beleza, meu povo? Não esquece, se inscreve lá também, no Mundo Gramado Podcast, no canal Mundo Gramado Podcast, no YouTube. Eu vou continuar filmando aqui, galera, pra vocês verem como é que tá ali, do lado do Lago Joaquina. Bem ali na frente já tem o Lago Joaquina. Você que não conhece Gramado, acaba conhecendo aqui por nós também, né? E a ideia é essa mesmo, que vocês possam se localizar aqui no canal, pra quando estiverem aqui, saberem onde fica cada localidade, onde fica cada atração, cada local de Gramado, vocês vão acompanhando aqui no canal Joana Tais de Sá. Aqui na esquerda já tem um grande hotel. Deixa eu pegar a cola aqui, vou baixar o vidro pra vocês saberem qual é. É o Hotel Estrelas da Serra. À direita tem a DR hidráulica e também a churrascaria Chama de Fogo. Chama de Fogo aqui à direita. Tem o Posto Ipiranga aqui à esquerda. Não precisa perguntar nada aqui, galera, ali no Posto Ipiranga. Pergunta aqui no canal que a gente responde pra vocês. Aí tem imobiliária ali, tem lagueto de um lado e de outro. Jorge, terceiro restaurante. Mas à esquerda ali, depois dessa rótula, tem... Aqui a gente vai cortar a João Alfredo Schneider. Que eu vou mostrar pra vocês como que tá a João Alfredo Schneider com os galhos secos. Que agora a gente chegou no alto inverno. E me parece que o inverno esse ano não vai fazer tanto frio. Que é o que estão dizendo. Vai chover mais do que frio. Eu não sei se eu gosto menos de frio ou gosto menos de chuva. Eu acho que eu gosto mais de um frio sem chuva, né? Mas esse frio vai ser com chuva, então... Aguenta, coração! Aguenta a saúde! A gente vai se desafiando dia a dia, semana após semana. E cuidando da saúde, né? Que saúde é o que interessa. E o resto... É isso aí. É isso aí. Agora a gente tá virando aqui, pessoal, pra... Ângelo Bisol, que é essa rua que a gente vai subir agora. E pra cá não vai ter muita atração. Ali vai ser em cima da rua Torta de Gramado. Futuramente eu vou mostrar de carro ali pra vocês. No centro, na João Alfredo Schneider. Com aquelas lâmpadas que vocês já conhecem. As lâmpadas... As luzes amarelas. Que foram mantidas. A decisão da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Na Prefeitura Municipal de Gramado. Na Prefeitura Municipal de Gramado. A gente, em conjunto ali com... Mentalize Gramado. Com a Tamara. Salve, Tamara. A gente pegou a opinião de vocês. E a gente falou pra Prefeitura pra manter as luzes amarelas. Então, seguem as luzes amarelas. A gente acabou de passar ali em cima da rua Torta de Gramado. Que se chama Emílio Sorghitz. À direita aqui... A nebrina tá forte aqui, hein? À esquerda tem a Erma. Utilidade para o lar. À direita tem a Casa do Pastel. Rodízio de Pastel. Você consegue vir aqui. À direita. Terça-feira fica fechada. Hoje vai funcionar logo mais. Tarde, pessoal. Já escureceu aqui. Os dias têm sido mais curtos, né? E as noites mais longas durante o inverno. Solstício aí no Hemisfério Sul. E a gente tá aqui pra mostrar pra vocês a vibe Gramado e região, meu povo. É isso. Obrigado pela presença. Chegando em casa aqui agora. Daqui a pouco a gente filma mais Gramado pra vocês. Fica super à vontade aqui. A casa é nossa. O canal não é apenas meu. O canal é nosso. A gente vai construindo junto. Um abraço, meu povo. Fica com Deus. Tudo de bom pra todos. Famílias aí que acabam assistindo juntos, né? No horário do café da tarde, da manhã. E a gente tá aqui pra fazer essa conexão de Gramado com a sua casa. Um abraço pros familiares presentes. Tamo junto. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.